Música Essa é uma obra que vai permitir que o cidadão que mora aqui em Campinas e nos municípios do entorno possa se deslocar com segurança, com regularidade e sobretudo com dignidade para o seu local de trabalho, para o seu local de lazer, para a sua residência. É uma transformação, uma revolução na cidade. O presidente Bolsonaro tem nos orientado a não paralisar obras importantes como essa, obra de mobilidade urbana. O governo já despondizou quase 6 bilhões de reais em investimentos em mobilidade nesses 3 anos. Música Com certeza, essa obra é uma das maiores obras da história da nossa cidade. São quase meio bilhão de reais em investimento e que vai marcar para sempre a história do município de Campinas no sistema de transporte. Mas saber que as coisas estão mudando, para nós é uma espécie de oxigênio. É se retemperar, é se oxigenar. É saber que, ao final, nós vamos olhar para trás e dizer, deixamos o legado. O presidente Bolsonaro tem sido a nossa âncora, nosso rumo e a nossa inspiração. O presidente Bolsonaro tem sido a nossa espécie de oxigênio, nosso rumo e a nossa inspiração.